Música Está começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o uso de algemas. O artigo 5º assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Garante ainda o direito ao contraditório e à ampla defesa. E determina que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E para falar sobre o uso de algemas e os efeitos que esta medida provoca, tanto nos acusados quanto na população, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o delegado Fernando César Costa, da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos do Distrito Federal. Ele é mestrando em crime organizado pela Universidade de Teramo, na Itália. Seja bem-vindo, delegado. O uso de algemas é uma constante na rotina policial? Sim, sem dúvida nenhuma, Flávio. Toda a atividade coercitiva que a polícia exerce, seja nos momentos de prisão em flagrante, seja nos cumprimentos de mandato de prisão, envolve a questão do uso de algemas. E praticamente todos os nossos policiais recebem uma formação extensa, de forma a não só resguardar a segurança das suas equipes, dos seus colegas, de todo o pessoal da polícia, de toda a população que está envolvida diretamente durante essas operações policiais, e também resguardar a integridade dos próprios presos. Também está aqui conosco a advogada Camila Gomes de Lima. Ela é especialista em direitos humanos pela Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Seja bem-vinda, doutora Camila. Como é que os defensores dos direitos humanos analisam essa questão do uso de algemas? O uso de algemas é um dos vários instrumentos que existem no exercício da atividade policial, no exercício da atividade da força coercitiva do Estado. E, desde a perspectiva dos direitos humanos, o que a gente acredita e defende é que o uso das algemas, assim como o uso da força e o uso de qualquer um desses outros instrumentos, do exercício dessa força coercitiva, deve ser feito com capacitação, com técnica, e, sobretudo, com respeito aos direitos fundamentais. Não existe legislação nacional específica sobre o uso de algemas. A Lei de Execução Penal prevê que a medida deve ser regulamentada por decreto federal. Enquanto ele não chega, o tema provoca muita discussão. Apesar de polêmicas, as algemas são usadas para imobilizar presos. No Brasil, o Código de Processo Penal, que é de 1941, estabeleceu que, em caso de resistência, as autoridades poderiam utilizar os meios necessários para a defesa. Em 1984, a Lei de Execução Penal foi mais direta. Determinou que um decreto federal regulamentaria o uso de algemas, o que ainda não foi feito. Enquanto isto, a decisão de recorrer ou não às algemas, muitas vezes fica a cargo de quem efetua a prisão. Este coronel da Polícia Militar de Brasília explica que a orientação é analisar caso a caso. Adotamos alguns critérios, principalmente ele tem que verificar se aquele cidadão que vai ser conduzido na condição de preso, ele oferece resistência, ou se o crime que ele cometeu é um crime de periculosidade. O coronel explica ainda que hoje são usados dois tipos de algemas, as descartáveis, feitas com este material, e as de metal, as mais tradicionais. Ele trabalha há 28 anos na PM, e já acompanhou vários casos inusitados, como um preso tentar fugir, mesmo algemado. É possível sim, o cidadão algemado, ele empreender fuga, né? Então há toda uma técnica de imobilização para que essa pessoa não venha fugir e conduzir no equipamento do Estado. E ele acaba podendo sofrer algum tipo de acidente com isso daí. O uso da algema, ele é uma exceção à regra, né? A condução normalmente se dá sem utilização do emprego de imobilização. Contudo, dependendo do caso, o policial não só deve agir utilizando a algema para preservar a segurança dele, policial, das vítimas e do próprio conduzido. Delegado, essas orientações valem para todo tipo de operação? Eu sei que o senhor já falou que é uma constante uso, mas como é que se calcula esse risco aí, que o acusado oferece ou não? Bem, é uma avaliação do policial, seja ele agente de polícia, seja ele delegado, no momento do cumprimento da prisão, seja ela uma prisão em flagrante, seja o cumprimento de uma andada de prisão. Sem dúvida nenhuma, em que pese não ser determinante apenas esse fator, a natureza do crime pesa muito na decisão do policial. Se existe um histórico de violência ou grave ameaça contra a pessoa envolvida na questão. O próprio histórico do preso, da pessoa que está sendo conduzida, do objeto da medida coercitiva de liberdade. Então, sem dúvida nenhuma, é feita essa análise também. Só para exemplificar, durante uma operação que a DRF executou, um dos quesitos levantados durante o briefing dado aos policiais foi exatamente o comportamento das pessoas que eram alvo daquela medida. Eram pessoas dadas à prática de crimes violentos, pessoas que empregavam armas em suas ações deletivas. Então, sem dúvida nenhuma, para o cumprimento desse mandado, exigiu, sim, uma atuação com o uso de algemas como regra dos policiais. Doutora Camila, e é fácil detectar se houve ou quando há abuso policial no uso de algemas? Não é fácil. Até porque você tem os momentos de uso da algema, que podem ser num transporte em que você não está, não é público, não é notório, e você tem aqueles momentos em que, tipo, de exibição da mídia, em que você pode visualizar, né, e talvez verificar. Mas, realmente, eu acho que é do momento mesmo da execução da atividade ali do policial, e exige muita responsabilidade. Na verdade, você, no momento de uma atividade ali tensa ou de um procedimento difícil, de você conseguir avaliar a proporcionalidade do ato do policial com a ocasião. Em termos jurídicos, o que orienta o uso da força é de a força só vai ser utilizada em caso de extrema necessidade. A doutora Camila falou em uso da força, né. As mais das vezes, o que a gente percebe é que o uso da algema, ela evita exatamente o uso de uma força para conter alguma reação do preso. Então, a algema, ela vem muito mais como uma medida preventiva, seja da integridade física dos policiais, como eu já ressaltei, seja da integridade física do próprio preso e das pessoas, da população em geral, o público em geral, que se encontra nas proximidades de um local em que é efetuada uma prisão ou do local de um cumprimento de mandado. Então, o uso da algema vem exatamente para que não seja necessário o uso de uma força maior para conter aquela pessoa, diante de alguma reação ao poder coercitivo do Estado. É lógico que quem está sendo alvo de uma medida restritiva de liberdade tende a se voltar contra aquilo. E, sem dúvida nenhuma, não há como prever qual vai ser a reação de uma pessoa. É uma pessoa que, muitas vezes, tem um comportamento pacífico, é uma pessoa que não tem um histórico de envolvimento na criminalidade, pode realmente se voltar contra o Estado a partir do momento que vê a sua liberdade sofrendo qualquer ameaça, ainda que legítimo. Existe algum tipo de pessoa, autoridade, por exemplo, que tem tratamento diferenciado ou todo mundo pode ser algemado se for necessário? Não, todo mundo pode ser algemado se for necessário. Se o policial que está executando aquela medida é legítima, entender que há necessidade do uso de algema, ele deve empregar. Até porque, caso não seja feito e isso gere uma conduta que cause um prejuízo, ou a terceiro, ou um prejuízo ao próprio trabalho policial, ou ao próprio cumprimento da medida, ele vai responder administrativamente. Ou seja, ele vai ser responsabilizado administrativamente perante a nossa corrigidoria. Nós temos dispositivos no nosso regime jurídico, tanto para punir o excesso, como para punir a omissão também, que prejudica o correto exercício da função policial. Doutora Camila, quando envolve menor de idade, é diferente ou eles também podem ser algemados? Recentemente, o CNJ andou apreciando uma denúncia de um uso indevido de algemas numa unidade de internação de jovens, em que as algemas eram utilizadas para, um pouco como punição, para deixar, constranger, deixar os adolescentes em situações desconfortáveis ou humilhantes. Isso foi severamente denunciado, porque se toda pessoa que está sob a custódia do Estado tem que ter a sua integridade zelada, protegida, mais ainda quando se trata de um menor. Mas se o menor estiver envolvido na operação, ele também vai ser algemado, doutor? Sem dúvida nenhuma. Existem, nós, no Polícia Civil do Distrito Federal, temos duas unidades especializadas, apenas para apuração de ato infracional praticado por adolescentes. Sem dúvida nenhuma, ainda que não seja a regra, como eu bem falei, ocorre, sim, ocorrem situações no cotidiano dessas unidades em que é necessário, sim, a utilização de algemas para a retenção desses adolescentes em fratores. Transporte, até porque o fato dele ser adolescente ou não, não o livra da participação em crimes violentos e em atos de violência. Então, só para relembrar fatos que já aconteceram no Distrito Federal, já houve condução de adolescentes envolvidos em crimes violentos para audiências na vara da infância e lá, como a autoridade máxima e a autoridade judiciária foi determinada que se retirasse ao gemo de um desses adolescentes e o que se viu depois foi exatamente uma agressão praticada contra um membro do Ministério Público e a própria autoridade judiciária. Então, aí sim, não se usou a algema com vistas à preservação digamos da dignidade daquele adolescente e o que ele fez? Ele atentou contra a segurança, contra a integridade física do juiz e do promotor e ele foi contido, dessa vez, com o uso de força necessário, ou seja, se mostrou muito mais grave do que o simples uso da algema. Todo esse fato poderia ter sido evitado. A falta de regulamentação, a falta do decreto, isso atrapalha muito, doutora Camila? Recentemente, através de decisões jurisprudenciais, vem tendo, decisões da justiça, vem tendo uma regulamentação, por exemplo, em 2008, foi editada a Summa Vinculante 11, que foi bastante discutida no Supremo Tribunal Federal, em que se fala sobre o uso da algema e se deixa muito claro que só é lícito o uso de algema nas hipóteses de resistência, de fundado receio, de fuga, que a utilização das algemas deve ser feita através de uma justificativa por escrito. Uma outra hipótese que pode ensejar a utilização das algemas é exatamente a preservação da integridade física, seja do acusado, seja de terceiro, seja do agente policial, mas sempre dentro dessa lógica restritiva de dizer só é lícita, inclusive esse início da súmula ele foi bastante discutido e os ministros falavam de isso tem que ficar registrado, o início da súmula tem que deixar bem registrado, só é lícito em tais e tais hipóteses. E no próximo bloco você vai saber como fica o uso de algemas durante julgamentos. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º os nossos convidados são a advogada Camila Gomes especialista em direitos humanos e o delegado Fernando César Costa da delegacia de repressão a roubos e furtos do DF. No programa de hoje estamos falando sobre o uso de algemas. O Código de Processo Penal diz que esta é uma medida que não é permitida enquanto o acusado estiver no plenário do júri. Só se admite o uso de algemas se for absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes ao julgamento. Delegado, quem é que tem o poder de decidir se é necessário o não uso de algemas durante um julgamento? Sem dúvida nenhuma Flávio é o juiz. É o presidente daquele foro é ele que exerce o poder de polícia digamos assim dentro da sala de audiência e é ele que vai ter o poder ali discricionário para que seja empregada ou não. Nos casos normalmente o preso é conduzido à sala de audiência devidamente algemado e o juiz quando entender que não há nenhum problema para o bom andamento das audiências solicita a escolta que retire as algemas. Doutora Camila, de que forma o fato do acusado estar algemado pode influenciar na decisão do júri? Alguns precedentes do STF dizem que não havendo essa justificativa escrita e essa razoabilidade essa justificação de por que ele deveria estar naquela sessão algemado isso pode comprometer a defesa é uma espécie de violência simbólica de você já reputar aquele acusado esse grau de periculosidade isso pode comprometer a defesa e consequentemente comprometer o veredito há algumas algumas decisões já nesse sentido por isso que é importante que é fundamental essa apreciação pelo magistrado quer dizer que tem que ser por escrito então não basta ele decidir depois ele tem que fundamentar a decisão dele? Segundo a súmula 11 tem que ser uma justificativa por escrito formal agora a defesa pode pedir anulação de um julgamento por exemplo delegado se houver o uso de algemas e eles considerarem que foi devido? O julgamento feito pelo tribunal do júri é um julgamento sui generis nós não temos juízes togados decidindo se o réu é culpado ou inocente nós temos pessoas do povo sem dúvida nenhuma essa simbolegia da periculosidade que é representada pela algema fica muito marcante e isso pode sem dúvida nenhuma comprometer a decisão de um jurado fazer com que ele seja mais simpático ou menos simpático a figura do réu então sem dúvida nenhuma nos casos em que esse uso se mostre desnecessário e venha a prejudicar realmente essa análise ou que isso fique de alguma forma evidenciado eu acho que é possível sim a defesa arguir isso inclusive a suma fala não só na questão de anular um julgamento mas também atos processuais que tenham sido feitos com o uso indevido de algemas e o que vocês esperam da reforma do código de processo penal pode influenciar nessa questão do uso de algemas delegado? é uma possibilidade mas eu costumo salientar que pelo menos no exercício da atividade policial vai ser muito difícil a legislação trazer de forma ampla todos os casos e soluções para esses casos que o policial se vê envolvido no cotidiano de sua atividade então o que eu acredito é que esse regramento por mais pormenorizado que ele seja ainda vai deixar um grau de discricionalidade muito grande ao policial para que ele avalie no caso concreto a necessidade ou não da utilização da algema eu espero que o bom senso na edição da lei prevaleça e de forma a que os policiais e as próprias polícias tenham um poder maior de decisão nesses casos da utilização de algema e a senhora doutora Camila existe alguns preceitos legais que já pontuam a questão da utilização das algemas a proibição a vedação de utilização durante a sessão no tribunal do júri a não ser nessas exceções de respeito à integridade zelar para proteger quem está ali presente e o próprio acusado e também a impossibilidade de se mencionar as algemas nos debates do júri seja para prejudicar seja para favorecer o acusado então já existem essas previsões mas um pouco na linha do que o delegado Fernando falou na verdade por mais que você tenha essas diretrizes que a súmula traz sobretudo a súmula porque o CPP é um pouco mais pontual acho que a coisa mais importante é a questão da capacitação das autoridades policiais dos agentes penitenciários que tem que lidar com esse tipo de situação frequentemente a súmula traz umas diretrizes mas a capacitação em termos de estrutura de técnica porque a algema é uma técnica que pode ser utilizada mas existem outras técnicas de defesa até que pontos policiais estão tendo acesso a isso já que essa atividade deles é de tanta responsabilidade então eles têm realmente que ter eu acredito que isso seja uma reivindicação constante da polícia de ter cada vez mais capacitação estrutura técnica está tendo essa capacitação delegado sem dúvida nenhuma no âmbito da polícia civil distrito federal a própria academia de polícia civil seguindo uma diretriz da direção geral de polícia capacita regularmente policiais num curso chamado de TOAP que é técnicas operacionais de atividade policial então ali é contemplado toda a questão do uso de algemas do uso da força necessária nos casos de mobilização para digamos minimizar qualquer consequência mais gravosa da ação policial sempre de forma a que a força seja empregada como última rácio realmente e de forma a não a causar o mínimo de dano possível sempre respeitando a integridade física dos presos lembrando também que no sistema prisional do Distrito Federal principalmente nas nossas aulas de segurança máxima já existe todo um sistema de gradeamento e isolamento do preso que evita as mais das vezes a imobilização por algemas ou seja se consegue fazer grandes movimentações de presos sem essa necessidade isso sem dúvida nenhuma contribui para um distensionamento do sistema prisional DF e o que pensa a população sobre o uso de algemas em acusados de crimes durante o julgamento a equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões naturalmente a gente não é a favor da gema mas no caso de necessidade é justo eu acho que tem que estar algemado para ter uma reação lá e machucar alguém lá dentro porque de repente ele pode se esmar de agredir o juiz o promotor e aí como é que faz? é meio difícil no fórum cheio de policiais cheio de gente é meio difícil oferecer algum risco mas eu concordo em alguns casos que deve ser usado se for um ladrão muito perigoso uma pessoa muito perigosa eu acho que é necessário usar algema se por um acaso for um ladrão que rouba uma lata sei lá um supermercado eu acho que não é necessário usar algema delegado a gente viu aí que as pessoas falam que depende do tipo de crime isso é levado em consideração também ou não? como eu falei Flávio é um dos fatores que é levado em consideração sim a natureza do delito mas não pode ser um fator a ser considerado de forma isolada sem dúvida nenhuma existem casos em que o delito por exemplo não enseja nem a restrição de liberdade o encarceramento do cidadão e ele acaba tendo uma reação violenta contra a atuação dos policiais então sem dúvida nenhuma a natureza do delito é importante na análise do policial mas não é um fator que deva ser considerado de forma isolada existe um pré-julgamento por parte da população quando vê alguém algemado doutora Camila na nossa constituição e na constituição do nosso estado brasileiro a gente fez escolhas e algumas dessas escolhas dizem respeito a questão da presunção de inocência de que as pessoas não serão condenadas sem um devido processo com o trânsito em julgado e tudo isso essas escolhas que estão ali consolidadas na constituição trazem muita responsabilidade para os policiais a responsabilidade de utilizar os meios menos gravosos menos danosos para chegar naquela para cumprir a sua missão é uma tarefa de muita responsabilidade e que exige de contrapartida essa capacitação para que eles estejam aptos a fazer isso em consonância com as nossas escolhas constitucionais com as escolhas do nosso ordenamento agora a gente está falando aqui delegado em prisão e também em julgamento mas e durante o transporte do preso qual que é a orientação? quando o transporte é realizado em viaturas próprias para transporte preso são conhecidas na gíria policial como os cubículos sem dúvida nenhuma o preso ele vem sem nenhum contato com qualquer policial e para evitar que haja uma fuga ou uma fuga até desesperada que venha a causar um dano muito grave à integridade física desse preso ele é transportado ao gemado sim dentro dessas viaturas quando o transporte é feito em viaturas por exemplo no caso da polícia civil viaturas normais viaturas até mesmo descaracterizadas durante as nossas operações realmente também os presos vêm algemados até para evitar qualquer reação contra os policiais que estão ali em contato direto com esse preso o policial ele está em contato direto com o preso o policial no exercício da sua função está portando uma arma de fogo normalmente existe risco que essa pessoa tente numa ação desesperada subtrair essa arma até para se ver livre da ação do Estado já aconteceu não são raros esses casos nas nossas delegacias a gente por exemplo no sistema prisional do DF é prática é rotina padrão de trabalho que seja realizada uma revista minuciosa cada vez que há necessidade de se transportar um preso e isso advém da constatação de que quase sempre essas pessoas portam instrumentos ali que possibilitam a abertura de algemas e como eu falei possibilita a fuga possibilita a agressão de policiais e isso tem que ser evitado só para a gente encerrar ainda doutora Camila o que a senhora acha que pode ser feito para garantir a segurança sem atingir direitos a regulamentação passa necessariamente pelo que eu já falei da capacitação dos policiais agentes penitenciários em termos técnicos para que as atuações sejam inteligentes não só baseadas nos da força mas também em técnicas realmente e também que haja uma muito clara a noção de qual é a minha missão quais são os seus direitos desse modo a gente pode ter um acordo a gente pode ter uma relação mais equilibrada e também o uso das algemas eu acho que toda atividade policial ela tem que ser objeto constante de fiscalização por parte da população porque a gente sabe e os direitos humanos foram construídos com base nisso de tentar restringir abusos do poder então essa vigilância tem que ser constante por parte de advogados por parte da sociedade como um todo para assegurar que a atividade policial seja com o uso de algemas ou sem porque existem os abusos visíveis existem os abusos que a gente também não vê que a gente nem sabe que estão acontecendo para evitar que isso aconteça é fundamental a fiscalização para o senhor delegado sim, sem dúvida nenhuma capacitação do policial vai permitir realmente que o emprego de algemas seja feito somente quando necessário quando estritamente necessário ressalto também que no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal tanto a nossa Corregedoria Geral de Polícia quanto a própria Ouvidoria Geral de Polícia estão à disposição do cidadão para que qualquer desvio de conduta seja devidamente apurado e nós buscamos realmente uma excelência na nossa atividade no desempenho da nossa atividade a Polícia Civil do Distrito Federal prima sem dúvida nenhuma por essa excelência e como a doutora Camila bem falou o policial civil no Distrito Federal ele sabe exatamente qual é a sua missão social e quais são os limites da sua atuação a nossa legislação ainda pode vir a contribuir também com a diminuição dessa discricionariedade deixando como eu bem ressaltei um espaço para que o policial possa um pequeno espaço para que ele possa decidir quando realmente é conveniente ou não essa utilização Bom, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º Doutora Camila Gomes Delegado Fernando César eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e você também pode participar do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5 arroba stf ponto jus ponto br a gente se vê na semana que vem até lá está começando o artigo 5º um programa que leva até você temos que estar na constituição federal que fazem parte do dia a dia de todos nós cidadãos brasileiros no programa de hoje vamos falar sobre herança vacante que é declarada quando a pessoa não deixa herdeiros e nem testamento o artigo 5º garante o direito de herança e define ainda que a sucessão de bens de estrangeiros que moram no país deve ser regulada pela lei brasileira em benefício do marido da mulher ou dos filhos a não ser que a lei do país de origem de quem deixou a herança seja mais favorável a eles e para falar sobre herança nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º está aqui conosco Evaldo Feitosa tabelião do quarto ofício de notas ele também é diretor de notas da ANEOREG associação dos notários e registradores do Brasil já bem vindo doutor Evaldo gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que caracteriza a herança vacante todo patrimônio toda a propriedade tem um dono por isso é que a constituição no artigo 5º assegura o direito de herança na verdade ou a pequena impropriedade do legislador que seria o direito de sucessão mas é o direito de herança que eles colocam porque ao haver a morte de uma de um senhor de um pai de família imediatamente a herança é transmitida para todos os herdeiros até se conhecer esses herdeiros é uma fase que a gente chama de herança jacente até ser conhecidos esses herdeiros e a herança vacante a herança vacante será um período após a declaração de um ano e dia aí o juiz declara a herança vacante se não a correr herdeiros ou se todos os herdeiros renunciarem e também está aqui conosco a advogada Carla Fayate ela atua na área de família e sucessões é também professora da Universidade Católica de Brasília e da Atame seja bem vinda doutora Carla é comum no Brasil casos de herança vacante isso acontece muito ou é raro esses casos são muito divulgados mas acontece sim há pouco tempo eu estava até fazendo uma pesquisa no nosso Tribunal de Justiça vi alguns casos de bens deixados em Taguatinga acontece a herança vai ser jacente quando a pessoa que falece não deixa nenhum sucessor e também não deixa nenhum testamento dando uma outra destinação ao seu patrimônio então essa situação de uma herança jacente é uma situação na verdade fática quando uma herança ela é jacente quando de fato não tem ninguém que venha reclamá-la só que essa situação da jacência vai ser sempre uma situação transitória porque uma herança não pode ficar de eterno sem dono a jacência termina com a entrega desse patrimônio ao sucessor que se habilitar ou com a declaração judicial de vacância mas nem só de bem se faz uma herança em alguns casos a pessoa deixa também dívidas e quando não há herdeiro conhecido a responsabilidade de resolver o problema é do estado quando uma pessoa morre não tem herdeiros e nem deixou testamento é escolhido um curador esta pessoa fica responsável por administrar o dinheiro e as propriedades até uma sentença judicial decidir a transferência do patrimônio para a união e este advogado explica que existe um prazo para a herança ser considerada vacante quem deve procurar os herdeiros na realidade é o próprio magistrado ou o juiz de estado estado de juiz através da publicação do edital que no público não tem então tem ali já o próprio o próprio edital convocando é público e é um ano para que os herdeiros se habilitem mas o que fazer quando a pessoa morre e deixa dívidas foi o que aconteceu com o deputado Clodovil que não tinha herdeiros e um testamento determinou que os bens fossem doados para duas entidades filantrópicas que ainda nem foram criadas o problema é que o deputado deixou dívidas trabalhistas foi feito um leilão com peças e móveis do estilista o valor arrecadado foi usado para pagar os credores quando um juiz faz a arrecadação que é ainda herança adjacente os credores imediatamente se habilitam para receber aquele crédito então é uma normalidade que primeiro venham os credores doutor Evaldo essa é a regra em qualquer caso primeiro são os credores a herança responde até a sua força pelas dívidas deixadas pelo autor então enquanto tiver algum credor terá que ser pago os credores terão que ser pagos com a força da herança até a força da herança não passa para os herdeiros as outras dívidas que a herança não possa cobrir eu acho que é importante a gente deixar claro que só vai ser partilhado efetivamente a herança é o patrimônio líquido deixado pelo falecido então para que você possa chegar à fase da partilha primeiro vem a fase do inventário nessa fase do inventário duas são as finalidades apurar o patrimônio deixado pelo falecido apurar quem são os sucessores e fazer a liquidação dos bens então na verdade só se partilha o que sobra esses credores eles têm a prioridade por quê? porque você não vai priorizar os herdeiros os sucessores em detrimento dos credores se a dívida for deixada pelo morto o patrimônio do morto tem que saudar a dívida que ele fez em vida e se esse dinheiro não for suficiente para pagar a dívida doutor Evaldo como é que ficam os credores? os credores ficarão no prejuízo e só terá os herdeiros só terão direito até a força da herança há algumas exceções apenas a dívida de alimentos aí passa adiante aí passa adiante doutora Carla no caso do Clodovil que deixou o dinheiro para duas fundações que ainda nem foram criadas quem é que fiscaliza o que vai ser feito com o que sobrar depois de pagar os credores? olha só primeira coisa é complicado a gente afirmar alguma coisa sem saber o que efetivamente constou no testamento do Clodovil mas a nossa legislação permite que você num testamento beneficie uma pessoa jurídica no caso em forma de fundação determinando a criação dela o Ayrton Senna também fez isso fez um testamento em que ele determinou que fosse criada uma fundação com parte do patrimônio dele então a priori tem que se verificar se no testamento foi determinado um testamenteiro para fiscalizar o cumprimento desse testamento ou se o Clodovil no testamento dele indicou quem ele gostaria que administrasse esse patrimônio mas a priori deve ter nesse processo de cumprimento do testamento dele um testamenteiro que se não indicado por ele o juiz deve ter indicado que vai zelar pelo fiel cumprimento do testamento em seguida o que restar desse patrimônio porque os credores dele certamente se habilitaram nesse processo pagas essas dívidas o que restar do patrimônio no próprio custo do processo de cumprimento do testamento vai se determinar quem vai ficar responsável pela criação dessa fundação e a administração dela agora o Ministério Público sempre vai fazer o papel de fiscal nesse caso em qualquer caso só haverá a criação da fundação se houver bens remanescentes para criar a fundação doutora Carly como é que é feita a busca por esses herdeiros uma pessoa morre não deixou o herdeiro conhecido como é que é feito isso é interessante que a própria doutrina ela traz várias histórias sobre isso vários casos alguns dizem que é a própria autoridade policial que dá a notícia ao juiz em outros casos quando é feita a certidão de óbito verifica-se o declarante tem que informar se o autor de herança deixou ou não herdeiros na hipótese do declarante da certidão de óbito informar que a pessoa não deixou nenhum sucessor aí seria esse notário que faria a comunicação ao juízo mas eu conheço uma história por exemplo que um vizinho cuidou do outro enquanto ele ficou doente e aí veio a óbito e aí esse vizinho achou que porque ele havia ficado cuidando do outro durante todo o tempo em que ele esteve doente ele seria o sucessor então ele foi lá e ajuizou o inventário reclamando o patrimônio e aí o que aconteceu o juiz pediu que ele provasse a condição dele de herdeiro ele não tinha como provar porque não basta ter cuidado e ante a falta de nenhum dos herdeiros que estão nominados no código 1829 1790 no código civil e ante a falta de testamento o juiz converteu esse processo de inventário em um processo de arrecadação esse processo de arrecadação diz o código de processo civil o próprio juiz ele tem que ir até a residência do morto ele vai fazer uma pesquisa nos objetos deixados por ele o código fala que ele tem que olhar os objetos cartas na verdade em busca de algum sucessor o código fala ainda que ele deve ouvir os vizinhos inquirir as pessoas da casa na verdade um primeiro momento nesse processo de arrecadação é uma busca que se faz acerca da existência de algum sucessor algum herdeiro e aí o que acontece o juiz manda publicar um edital com prazo de seis meses para que as pessoas venham eventuais sucessores venham se habilitar são publicados mais três editais e aí dentro desse processo de arrecadação contado da data de publicação do primeiro edital passado um ano se ninguém se habilitou e se não tem nenhuma habilitação pendente aí sim o juiz vai declarar a herança vacante neste caso o vizinho poderia entrar como credor se tivesse alguma nota fiscal provando que ele gastou alguma coisa para a saúde para a manutenção ele poderia entrar como credor não como herdeiro e o que acontece a herança foi considerada vacante e depois apareceu um herdeiro a incorporação não é feita ao município ou ao distrito federal ou à união rapidamente automaticamente durante cinco anos qualquer um dos herdeiros que aparecer vai entrar com a ação de petição de herança e pode reaver o patrimônio após a declaração de vacância só não os herdeiros colaterais é que não podem mais se qualificar se habilitar como herdeiros tem uma questão assim são dois os requisitos que o 1822 do código civil traz para que esse patrimônio incorpore o patrimônio do poder público tem que ter a declaração de vacância e o lapso temporal de cinco anos contado da data da abertura da sucessão que é a data da morte tem um prazo que me dê essa declaração da vacância e o completar os cinco anos nesse meio tempo aí tem que ser uma ação nesse meio tempo o estado já tem propriedade resolúvel ele tem propriedade só que ele está aguardando completar os cinco anos da abertura da sucessão para que esse patrimônio se incorpore definitivamente ao patrimônio dele me procuraram uma vez com o processo de São Paulo de um pesquisador do Paquistão que veio para São Paulo e ficou lá trabalhando na USP e ele não tinha nenhum parente aqui no Brasil então ele faleceu faleceu no próprio apartamento dele e aí ante a falta de qualquer pessoa que viesse reclamar esse patrimônio dele o próprio condomínio entrou com o inventário se habilitando como credor em razão das parcelas atrasadas e aí o que aconteceu passou houve a declaração da vacância houve o cumprimento do prazo dos cinco anos o apartamento dele foi incorporado ao patrimônio do município de São Paulo 11 anos depois apareceu a esposa e os três filhos dele só que aí passado esse prazo de cinco anos depois da declaração de vacância cumpridos os requisitos da lei eles não tem mais como se habilitar eles não tinham mais como o patrimônio já era de São Paulo no município de São Paulo e no próximo bloco você vai saber mais sobre testamentos o artigo 5 volta já estamos de volta com o artigo 5 os nossos convidados são a advogada Carla Fayad e o tabelião Evaldo Feitosa no programa de hoje estamos falando sobre herança vacante um instrumento que pode ser usado quando as pessoas querem deixar a vontade expressa é o testamento ele é considerado um negócio jurídico em alguns casos requer o registro em cartório doutor Evaldo qual que é o passo a passo para quem quer fazer um testamento primeiro precisa distinguir os tipos de testamento o primeiro testamento testamento público você vai a um cartório com dois testemunhos leva a identidade CPF e faz o testamento o outro tipo de testamento é o testamento particular isso não precisa de cartório pode fazer em casa aí existe no mínimo três testemunhas e tem a mesma validade do testamento público a diferença é que o testamento particular precisa ser confirmado em juízo por no mínimo duas testemunhas se houver apenas uma testemunha o juiz vai verificar com mais propriedade mais profundidade se aquele realmente é o desejo da pessoa que deixou o testamento só complementando se o senhor me permite dentro dos testamentos ordinários tem também o testamento cerrado se uma pessoa quer fazer uma disposição testamentária contemplando alguém que ela não queira que de plano todo mundo saiba pode procurar o cartório e fazer um testamento cerrado nesse caso a pessoa faz a cédula testamentária antes e leva para o tabelião apenas fazer o auto aprovar fazer o auto de aprovação e aí o tabelião vai lacrar esse testamento por isso ele é cerrado ele vai lacrar e aí aquela disposição aquele testamento só vai ser aberto quando da abertura da sucessão quando da morte da pessoa e também existem os testamentos especiais que são para situações especiais aí vai ser o testamento marítimo o aeronáutico e o militar eles são cuidados que as pessoas devem ter principalmente quando não tem herdeiros na verdade fazer o testamento é uma escolha a pessoa ela pode fazer um testamento tendo ou não herdeiros porque o nosso sistema jurídico é da divisão necessária quem tem herdeiros necessários que são os descendentes ascendentes e o cônjuge pode fazer testamento mas só pode testar metade do seu patrimônio porque a outra metade a lei resguarda para esses herdeiros necessários quem não tem descendente ascendente nem cônjuge tem apenas companheiro ou colaterais que são irmãos sobrinhos tios e primos que são os colaterais que vão até o quarto grau porque se for na classe de descendentes e de ascendentes não tem limite de grau é só no grau colateral que a gente vai até o quarto no grau não no parentesco colateral que vai até o quarto essa pessoa pode dispor de todo o patrimônio num testamento porque colaterais e companheiros são herdeiros facultativos na letra da lei há uma discussão se o companheiro é ou não um herdeiro necessário e aí a pessoa pode dispor seja de 50% da totalidade do patrimônio dela por meio de um testamento dando a destinação que ela quiser chegando ao ponto até do que o Clodovil fez de contemplar que ainda nem existe porque o nosso código permite que você contemple prole eventual que são os filhos de alguém que ainda nem tem filhos os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador ou no caso a criação de fundações e se a pessoa mudar de ideia depois do Dr. Evado ela pode mudar esse testamento a qualquer momento? a qualquer momento pode mudar e não há nenhuma restrição para a venda do patrimônio continua vendendo o único algo que exige que cancele o testamento é a caixa econômica eles até hoje não explicaram porque que eles exigem porque não é necessário se essa decisão é soberana doutora Carla ou alguém pode contestar? na verdade a revogação é um ato do próprio testador ele vai se ele revogar e se ele revogar por meio de um outro testamento que seja válido aí é soberano não tem como na verdade o que se pode questionar é a validade do testamento que geralmente quem é preterido sempre o faz né? como é que fica quando a pessoa quer doar os bens em vida doutor Evaldo? é possível? o que ela tem que fazer? é possível ninguém pode doar tudo o que tem tem que deixar uma parcela para a sua sobrevivência mas é possível fazer doação se for doação para um dos filhos né? aí esta doação se não for dito nada é considerado que fosse adiantamento da legítima não há necessidade dos outros irmãos concordarem vai ser tido como fosse adiantamento da legítima já a venda é diferente a compra e venda de descendente de ascendente para descendente é necessário a participação dos outros irmãos e uma coisa interessante nessa antecipação da legítima é que o código prevê a possibilidade da colação o que é isso? é muito comum por exemplo o pai que doa um carro para um filho às vezes doa uma casa para um filho e não doa para o outro então quando um ascendente faz uma doação para um descendente o código considera que é a antecipação da legítima a doação do ascendente para o descendente e de um cônjuge para o outro quando ocorre a abertura da sucessão aqueles que foram preteridos eles podem pedir no processo de inventário a colação desses bens o que é a colação? que aquele que recebeu uma doação em detrimento dos outros na verdade que teve um privilégio traga aquele bem de volta para que haja uma partilha justa para igualar as legítimas que diz o código e é interessante que mesmo que essa pessoa que recebeu a doação não tenha mais o bem ainda assim ela tem que colacionar se ela tiver o bem ela traz o bem para o inventário se ela não tiver o bem ela vai ter que trazer o valor ao tempo da doação então imagina ao tempo da doação ao tempo da doação mas imagina por exemplo alguém que ganhou um carro a tendência do valor do carro é desvalorizar ao contrário de um imóvel por exemplo e aí isso é algo que é muito importante quando um pai fizer uma doação para um filho seja de um carro de um imóvel que quer que seja ele pode fazer por meio de um testamento ou uma escritura no momento da doação ele pode dispensar aquele descendente da colação se ele não fizer isso uma dispensa expressa da colação quando ocorrer a abertura da sucessão entre os outros filhos entre os outros descendentes e até os netos se vierem por direito de representação podem reclamar para que aquele que recebeu a doação em detrimento do outro traga o bem para que haja essa justa divisão da legítima então o que se percebe é que não há grande vantagem em fazer essa partilha em vida fazer essas doações porque no final tem que fazer a colação para ver se igualou as legítimas e outra dá mais confusão não tem gente que acha que se fizer uma partilha em vida vai fugir por exemplo do imposto e é uma ideia falaciosa porque você vai pagar o imposto de transmissão causa morte e doação de 4% seja em razão da morte a transmissão acontecendo depois da abertura da sucessão ou seja em vida por meio da doação vai ter que pagar o imposto do mesmo jeito e no caso da herança vacante se depois for descoberto um testamento que ninguém tinha conhecimento tem algum valor ou perde também se ocorreu a declaração de vacância e passaram 5 anos contados da abertura da sucessão não tem mais nada a fazer esse patrimônio já incorporou do Distrito Federal Município ou União dependendo da localidade onde esteja o patrimônio do morto e o que não falta é sugestão sobre o que deve ser feito com o valor arrecadado na herança vacante a equipe do artigo 5 foi conferir as opiniões eu não acho certo porque esse dinheiro eles não investem direito porque esse dinheiro tem que ser investido em educação mais policiamento deveria doar né para casas de idosos coisas de criança com câncer coisas assim tem tanta gente carente que precisam né crianças acho que é o certo deveria contribuir com quem está precisando que tem muita gente precisando né transporte que muita gente precisa tudo uma porcaria não vale nada acho que contribuir um pouco com quem precisa né isso deveria ser investido na educação na segurança e outros benefícios que a população precisa melhorias e moradia que são poucas também que a gente deseja acho que ele deve doar para instituições é isso que eu acho doutora Carla a gente viu aí que o que não falta é sugestão mas na verdade o que é feito com esses bens arrecadados na herança vacante é na verdade tudo vai depender do que seja do que a herança seja composta se são imóveis por exemplo esses imóveis passam a pertencer ao estado e aí passam a ser bens públicos vai depender da localização para verificar a destinação se for dinheiro também incorpora ao poder público e aí pode ser dada a destinação a fundações aí tudo vai depender do gerenciamento do próprio estado mas quem que escolhe doutor Evaldo onde é que vai ser aplicado que tipo de fundação ou já existe uma determinação geralmente o ministério público é quem fiscaliza essa aplicação se for FGTS essas verbas essas horas PIS, PASEP e FGTS vai para o fundo próprio do FGTS e do PIS-PASEP não vai para o município e quem fiscaliza geralmente é o ministério público quem é responsável pelas fundações foi criado a fundação ministério público das fundações então o órgão principal de fiscalização é o ministério público e é ele quem define também para que não, não, não é ele que define é o município é o município que define é por isso que não tem como a gente dizer especificamente o que vai acontecer porque se esse bem estiver localizado no município passa para o município e o gestor público que vai dar a destinação até 1990 a regra era que era para as universidades a partir de 1990 caiu essa quer dizer pode ser para outro órgão o município é que determina que vai ver qual a melhor aplicação que vai dar sempre fiscalizado pelo ministério público a aplicação desses bens só para a gente encerrar então tem alguma dica para dar para quem está pensando em fazer um testamento ou para quem não tem herdeiros por exemplo doutora Carla na verdade eu acho que como está hoje o nosso direito sucessório quando o companheiro concorre com descendentes quando o cônjuge concorre a mudança foi tão significativa no código de 2002 que é sempre interessante que a pessoa busque fazer um planejamento sucessório busque um advogado um tabelião da confiança se intere em relação a como vai dar esse fenômeno sucessório quem são sucessores e aí a pessoa tem a possibilidade por meio do testamento de desenhar como quer que seja feita essa partilha lembrando sempre que quem tem o herdeiro necessário que são os descendentes os ascendentes e o cônjuge essa pessoa só pode dispor de metade do seu patrimônio mas também pode dispor para quem quiser com algumas exceções que o código vai trazer mas é sempre interessante buscar o auxílio profissional de alguém especialista na área isso é imprescindível porque também se a pessoa fizer uma escolha errada o testamento não vai ser válido ele tem que cumprir as formalidades todas sob pena de nulidade então tem que ter uma boa assessoria para que faça um negócio jurídico como você bem colocou que é o testamento e que ele seja válido e produza seus efeitos hoje a maioria dos testamentos que se faz no cartório hoje é o marido deixando para a mulher a parte disponível e a mulher deixando para o marido a parte disponível isso por quê? isso em decorrência da situação criada pelo novo Código Civil que deixou algumas lacunas sobre esse direito de concorrer ou não concorrer além da ameação concorrer com os filhos herdeiros tem que se deixar tudo certinho então então a melhor coisa que se faz é procurar um cartório e fazer deixar a pasta unida para a mulher depois a mulher quando faleceu para o marido depois ela transmite para os filhos com essas dicas nós chegamos ao final de mais um artigo 5º doutora Carla Fayad doutora Evaldo Feitoz agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem até lá está começando o artigo 5º um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós cidadãos brasileiros no programa de hoje vamos falar sobre ensino especial o artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantir o direito à igualdade é garantir condições de estudo para todos os brasileiros no último censo realizado pelo IBGE em 2010 mais de 45 milhões e meio de pessoas disseram ter algum tipo de deficiência muitas necessitam de ensino especial e para falar sobre como esse tipo de educação é oferecido nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º está aqui conosco Yuri Gagarin de Melo presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Distrito Federal ele também preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OABDF seja bem-vindo doutor Yuri o que tem sido feito para garantir a educação para todos olha o tema sobre a pessoa com deficiência é um tema relativamente novo ele tomou o impulso de 2009 para cá com assinaturas de tratados internacionais do ponto de vista operacional muito tem se mudado no Brasil em termos de acessibilidade o Estado procura estabelecer colégios adaptados procura estabelecer uma inclusão mais intensa não só a inclusão da pessoa com deficiência no meio social mas a inclusão também da pessoa sem deficiência juntamente a pessoa com deficiência então esse equilíbrio é que tem trazido o Brasil e tem acordado o poder público no sentido de trazer um investimento maior o maior exemplo desse é o programa Viver Sem Limites com investimento do governo federal na área em torno de 7 bilhões de reais e também está aqui conosco a pedagoga Maraíza Estevam ela é chefe do Núcleo de Transtorno Global do Desenvolvimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal seja bem-vinda professora Maraíza qual que é o diferencial que o ensino especial deve ter os professores por exemplo eles têm alguma preparação especial sim a pessoa com deficiência ela necessita de programas específicos para cada fase da vida dela e para isso nós precisamos de professores especializados nesses programas não só profissionais capacitados nessa área mas todas as ferramentas pedagógicas de trabalho também são importantes e tem crescido no Brasil a busca por alternativas para promover o desenvolvimento e a educação de pessoas com deficiência em Brasília uma professora adaptou uma técnica japonesa para facilitar o aprendizado da matemática aprender brincando para esta turma a aula em formato lúdico tem um significado ainda mais especial o Soroban uma técnica japonesa para fazer contas tem ajudado muitos deficientes visuais a lidar com operações matemáticas Soroban é o lápis e o papel do seco que é onde ele vai desenvolver as técnicas e vai fazer os cálculos a professora Satiko trabalha 17 anos com deficientes visuais e adaptou a técnica japonesa para deixar o jeito de ensinar matemática mais fácil e atraente com materiais reciclados ela produz Sorobans de diferentes níveis começa ensinando as operações básicas e vai aumentando a dificuldade além de facilitar na hora de fazer cálculos a técnica ajuda a melhorar a concentração e a memorização o trabalho da gente está sendo bom está surtindo efeito eles estão não só usando em escola eles estão usando para fazer compra para anotar um telefone até para anotar um telefone pode anotar aqui existem as técnicas para os adultos o Soroban também ajuda e muito José Aurélio perdeu a visão por causa de uma doença e teve que reaprender muita coisa tive que me reinserir na sociedade tive que começar do zero aprender o braile recomeçar na matemática através do Soroban e outras práticas do dia a dia José Aurélio acredita que o acesso a técnica japonesa pode ajudar no desenvolvimento e na inserção social dos deficientes visuais a grande maioria dos alunos infelizmente com alguma deficiência eles tem um certo temor de não ser aceito na sociedade e a partir do momento que o professor itinerante tem a qualificação para transmitir a matéria necessária para esses alunos eles vão se desenvolver com mais facilidade professora Maraísa projetos como esse ajudam a fazer a diferença para as pessoas com deficiência bastante não só para a pessoa com deficiência mas também para os alunos regulares o Soroban ele é aplicado em todo o Japão então uma experiência que foi trazida para o Brasil e lá no Japão não são só para crianças com deficiência ele é utilizado também pelas pessoas sem deficiência e eu acho que a importância dessas ferramentas de tecnologia assistiva é que elas também possam ser utilizadas por todos não só pelas pessoas com deficiência porque isso é a verdadeira inclusão não é você criar uma ferramenta específica só para aquele público mas que todos possam também se beneficiarem desses programas dessas ferramentas dessas tecnologias assistivas existe algum tipo de incentivo doutor Iuri para quem desenvolve projetos como esse para as escolas investirem mais em projetos como esse os incentivos além de estarem do ponto de vista do trabalho social é o trabalho efetivamente de reabilitação é o trabalho de inclusão isso é muito importante porque cria uma característica de sentimento de igualdade entre as pessoas porque até antes quando a discussão era menos feita existia aquela coisa de você ter pena de você ter dó da pessoa com deficiência e a sociedade não tinha aquela visão de que se o Estado fornecer os instrumentos necessários você tem uma pessoa que efetivamente pode ser praticamente igual a você e desenvolver as mesmas funções então o plano educacional é o primeiro passo para isso porque você passa a estabelecer na criança já esse procedimento de que você ser diferente é igual também quer dizer você não tem essa diferenciação eu acho que o processo de construção cultural de um país começa exatamente nessa educação mais básica então acho que o Brasil avança muito nesse ponto mas muito teremos que fazer ainda professora o doutor Iuri falou aqui na educação básica a senhora idealizou um projeto na Universidade de Brasília que ajuda na alfabetização de pessoas com deficiência como é que ele funciona? esse projeto ele foi um sonho realizado um trabalho de dois anos de conclusão de curso de alunos do curso de computação da Universidade de Brasília então nós desenvolvemos um software que demos o nome de participar por que participar? para que ele participe das redes sociais para que ele seja alfabetizado e participe do mundo do mundo virtual do mundo social enfim e o grande diferencial desse software ele em primeiro lugar ele não é um método de alfabetização ele não se propõe a isso ele veio para preencher uma lacuna existente entre os métodos infantilizados de alfabetização que não atingiam o público adulto jovens e adultos com deficiência intelectual então esse é o grande diferencial desse trabalho e com isso eles têm conseguido alfabetizar-se e comunicar-se com o mundo através das redes sociais internet e assim por diante e muitos deles que estão sendo alfabetizados também têm conseguido entrar no mercado de trabalho que esse para nós é a grande importância social desse trabalho então assim o grande pulo do gato realmente desse trabalho foi isso proporcionar essa inclusão social através da alfabetização que é uma habilidade básica hoje como é que as pessoas podem ter acesso a esse software? ele já está disponível? esse software ele foi lançado inclusive em todos os países de língua portuguesa e a Secretaria de Educação do Distrito Federal ela tem disponibilizado para os centros de ensino especiais e as escolas as pessoas os pais as famílias que desejarem elas podem enviar um e-mail para a Universidade de Brasília que é o projeto participar arroba gmail.com e podem solicitar ele é um software gratuito mas ele não é um software livre nós doamos os nossos direitos autorais para a Universidade de Brasília então é necessário que a pessoa solicite autorização de uso mas ele não é um software livre não pode ser feito cópias aleatoriamente dentro dessa linha do software o público-alvo especificamente seria a pessoa com deficiência mental mas a gente poderia dizer que ele a sambarcaria também a questão dos surdos cegos surdos como a gente viu a exemplo do Soroban todas as pessoas que dele necessitarem nós já temos relatos de experiências de pessoas idosas que estão utilizando e que não tem déficit intelectual mas que em determinada fase da sua vida não tiveram oportunidade de serem alfabetizados então ele é um software que pode ser trabalhado ele se propõe a isso ele foi uma ousadia nossa ele foi construído todo com recursos nosso não tivemos apoio financeiro nem apoio pedagógico enfim de ninguém foi uma ousadia junto com esses alunos da Universidade de Brasília do orientador deles que é o professor Wilson do curso de computação e eu que bancamos financeiramente todo esse projeto também então doamos realmente esse trabalho para a sociedade é um trabalho que ele saiu a versão 2 já estamos trabalhando também em outros softwares em outras versões por exemplo vamos lançar a matemática para a vida vamos lançar também um outro software voltado para trabalhar com pessoas com mais comprometimento como autismo e paralisia cerebral com atividades de vida diária onde a pessoa possa aprender a amarrar seu sapato a pentear seu cabelo as meninas a passarem um batom que são habilidades simples para a gente mas que para eles tem um grande significado escovar os seus dentes e assim por diante então estamos utilizando essa ferramenta de tecnologia para isso Flávia a gente sempre quando fala sobre pessoa com deficiência tudo custa quatro vezes mais caro eu estive fazendo um estudo recentemente na área tributária para saber se haveria possibilidade de redução de custos sobre os insumos é até um incentivo exatamente nós já temos hoje no Brasil uma redução de impostos federais seria o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados mas isso ainda é muito pouco diante da questão da necessidade da pessoa com deficiência se nós tivéssemos as reduções de impostos como imposto sobre serviço em CMS que seriam impostos estaduais impostos municipais nós teríamos hoje uma diminuição dos custos além do que já é oferecido em torno de 30 a 40% por exemplo na compra de uma cadeira de roda digamos então a situação da pessoa com deficiência é uma situação que tem que ser olhada efetivamente com muito carinho eu acho que mais projetos mais ideias de redução de custos deve ser feita você veja o exemplo da professora Maraíza em que tem que disponibilizar juntamente com seus colegas de pesquisa valores até do próprio bolso para desenvolver projetos belos como esse que está sendo feito e de grande relevância e de grande profundidade no desenvolvimento cultural e social desse país na pessoa com deficiência e o esforço dessas pessoas tem surtido efeito não tenha dúvida eu acho que o Brasil ele começa a verificar que deve olhar para as pessoas com deficiência e atender um princípio básico da constituição federal brasileira que é o princípio da isonomia que diz lá está muito claro muito bonito mas nós temos que botar isso em prática quer dizer tratar todos de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades então acho que nós temos que trabalhar mais o segundo ponto desse princípio constitucional e o Brasil está caminhando para isso nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco o artigo 5º volta já estamos de volta com o artigo 5º os nossos convidados são a pedagoga Maraísa Estevam e Yuri Gagarin presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do GDF no programa de hoje estamos falando sobre ensino especial a convenção de direito das pessoas com deficiência promulgada pela Organização das Nações Unidas em 2007 prevê que os estados devem assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis o Brasil é parte desse tratado que tem valor de emenda constitucional desde 2008 e tem implementado uma série de medidas que já mostram resultado dados do Censo da Educação Básica indicam que o crescimento de matrículas de estudantes da educação especial em classes comuns passou de 28% em 2003 para 74% em 2011 no mesmo período o número de escolas com inclusão aumentou mais de 600% foi de 13 mil para mais de 93 mil doutor Yuri que tipo de políticas tem sido implementadas para poder fazer a diferença primeiro é a participação e a conscientização de que o Brasil é signatário de um tratado sobre direitos humanos um tratado sobre direitos humanos tem efetivamente força constitucional e essa força constitucional tem que ser cumprida a constituição é a lei maior a lei fundamental e efetivamente ela tem que ser cumprida a convenção ela veio realmente convalidar os princípios constitucionais que envolvem efetivamente o atendimento a políticas públicas de inclusão social no Brasil um dos pontos de inclusão social tem sido esse programa Viver Sem Limites mas independentemente do programa Viver Sem Limites que é um programa do governo federal de alocação de verbas no valor de aproximadamente 7 bilhões de reais vem o trabalho que é feito pela própria sociedade civil junto aos governos estaduais e municipais de conscientização de que os estados de que os governadores de que os prefeitos de que os envolvidos na política local devem ter essa consciência na hora efetivamente de voltar as suas políticas para a assistência das pessoas das pessoas com deficiência o maior exemplo disso tem sido o atendimento por exemplo uma tentativa mas que está sendo feito ainda de forma muito tímida mas já está acontecendo o fornecimento de cães guias no Brasil hoje que tem um custo muito caro o fornecimento e adaptação de colégios na área de braile efetivamente para as pessoas que não tem a possibilidade de ver então e estabelecendo a possibilidade de professores especializados nessa área então o estado ele tem proporcionado ou procurado proporcionar cursos de formação inclusiva para que efetivamente os professores tenham essa condição de fornecer esse trabalho especializado professor e qual que é a importância para as pessoas com deficiência dessa inclusão a inclusão ela é um processo ela deve ser entendida como um processo de adaptação dessa pessoa na sociedade não somente na escola nós puxamos para a educação a responsabilidade dessa inclusão mas na verdade ela é uma inclusão em todas as políticas públicas é importante a gente deixar claro que a inclusão ela não é educacional somente a inclusão da pessoa com deficiência ela é num shopping num supermercado num hospital enfim em todas as áreas da nossa sociedade mas a educação especial ela puxou para si realmente essa responsabilidade e com essa possibilidade de convivência na escola com outras crianças sem deficiência o nosso público as crianças com deficiência elas têm realmente conseguido se adaptar conseguido adquirir novas habilidades que às vezes somente no seu mundo pequeno dentro do seu gueto elas ficariam mais limitadas então elas conseguem desenvolver mais habilidades por outro lado a inclusão também não é para todos ainda é importante que aquela criança que ainda precise realmente de ferramentas mais específicas para desenvolver as suas habilidades até chegar ao processo da inclusão que ela realmente tenha acesso a uma escola especial a um programa especial antes de chegar nessa inclusão então a gente precisa fazer a inclusão de uma forma muito responsável a inclusão ela veio para ficar ótimo que bom que todo mundo está trabalhando em cima dessa nova fase da nossa sociedade mas nós mal vivenciamos a fase da integração e estamos agora dentro do processo de inclusão então é importante fazer isso com muita responsabilidade e entender que existem ainda pessoas com deficiência que não estão ainda preparadas não conseguiram ainda desenvolver os conteúdos básicos de vida para chegar dentro de uma escola regular é questão de sobrevivência dentro de uma escola regular e no caso de uma criança que precisa de um acompanhante o tempo inteiro como é que fica a família tem que providenciar esse acompanhante a escola se responsabiliza com quem fica esse custo eu tive a oportunidade como presidente do CODED como presidente da comissão de pessoa com deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Distrito Federal de participar de uma discussão recente sobre isso aqui em Brasília em que uma mãe foi em um determinado colégio em Brasília para fazer uma matrícula do filho no colégio só que essa criança precisava de um atendimento especial salvo engano um acompanhante nesse exato momento o colégio exigiu alguns colégios exigiram um valor maior na mensalidade e essa discussão foi muito atiçada aqui em Brasília eu vi posições dos dois lados inclusive do próprio Ministério Público de pessoas de que o colégio não deveria fazer esse pagamento desse acompanhante isso deveria ser feito pelos pais ouvir posições de que isso deveria ser dissolvido de alguma forma nas mensalidades então a discussão ainda é uma discussão recente ela não está convalidada ela não está firmada ainda e nós estamos acompanhando aí os posicionamentos judiciais e acompanhando os posicionamentos do Ministério Público como fiscal da lei para ver qual a posição que será adotada ainda vai ter muita discussão muita discussão porque você envolve diretamente a questão do ensino privado claro e envolve a questão constitucional que é de você tratar as pessoas de forma desigual de forma desigual na medida da sua desigualdade nós temos na Secretaria de Educação um trabalho realizado por monitores então quando essa criança necessita realmente de um atendimento mais individualizado na escola regular nós temos os monitores que acompanham na sua higiene pessoal no ensino público no ensino público inclusive hoje nós temos uma realidade na rede do Distrito Federal de muitas crianças das escolas públicas tem passado para a rede pública das escolas particular quer dizer passado para a rede pública em função desse atendimento com maior olhar com um olhar diferenciado que infelizmente as escolas particulares ainda não conseguiram fazer inclusive eu tenho ouvido exatamente de alguns empresários na área particular exatamente isso olha a gente não tem condição de ofertar um trabalho nesse nível então a gente faz um encaminhamento ao setor público realmente que sai na frente mas eu acho que e penso professora que o exemplo tem que ser dado para todos o estado já está fazendo a sua parte mas a iniciativa privada também tem que fazer a sua parte e nas ruas as pessoas falam sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência a equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões os estudos têm demonstrado tanto da pedagogia como da área da educação específica que a socialização dessas crianças é o caminho mais correto e que leva a uma evolução bem maior é normal que uma criança com necessidade especial estudar com criança normal isso não vai influenciar em nada isso ajuda mais para adquirir conhecimento isso é bom para elas e é provado que é e também é bom para as outras crianças para as crianças ditas normais entender as dificuldades dos outros o ambiente familiar o ambiente de convívio do ser humano seja ele de qual tipo for com estimulação o máximo possível é o que ajuda o desenvolvimento de qualquer ser humano a educação é um espaço para transformar preconceitos é um espaço para desfazer a ignorância e na medida que a gente deixa de ser ignorante a gente diminui o preconceito professora Maraíza a inclusão realmente ajuda os dois lados todo o tipo de estudante como disseram os entrevistados eu acho interessante desculpa até um sorriso um pouco sarcástico mas as pessoas falam muito da inclusão da pessoa com deficiência como socialização lógico é importante essa socialização mas não é só isso a criança a pessoa com deficiência ela não está na escola somente para uma socialização ela está lá para aprender para adquirir conhecimentos de vida como qualquer outra criança e para isso ela precisa de uma adaptação curricular ela precisa de ferramentas específicas para sua necessidade o professor que trabalha com essa criança ele precisa entender que conteúdos de vida precisam ser ensinados o que eu preciso ensinar para o meu aluno hoje para que amanhã ele possa possa o que? sobreviver na vida não são aqueles montes de conteúdo que a gente tem na LDB mas são conteúdos de vida por exemplo a matemática aprender o dinheiro aprender a fazer um troco para sobreviver na vida então a inclusão ela não é somente a socialização a criança com deficiência ela não está na escola somente para se socializar para fazer coleguinhas fazer amizade e nem para as outras que não têm deficiência aprenderem a conviver com a diversidade o objetivo da inclusão não é somente esse mas isso tem ajudado na profissionalização por exemplo das pessoas com deficiência o fato de estudar numa escola inclusiva? a importância da profissionalização para essa pessoa com deficiência intelectual com o plano viver sem limite a gente vê que eles agora vão ter acesso ao sistema S mas não é só o acesso não é doutor Yuri precisa ter uma adaptação toda de conteúdos dentro do sistema S para que esse aluno consiga realmente aprender a desenvolver como qualquer outro aluno lá dentro como a senhora sempre falou muito bem nós temos que ter uma adaptação com responsabilidade não é partir do pressuposto que eu estou com pena ou com dó da pessoa eu acho que o processo ele é muito mais amplo do que isso passa inclusive acho que muito bem colocado aqui pela professora a questão da própria ideia construtivista do conhecimento ou seja você fazer estabelecer um preparo a pessoa com deficiência mas um preparo para a vida aplicabilidade real exato que ele vai ter a oportunidade de desenvolver o conhecimento dentro de uma sala de aula dentro de um laboratório mas que ele vai sair dali e ele vai servir como um exemplo e vai passar esses conhecimentos para a sua vida pessoal para a sua família quer dizer para os seus entes queridos então e para a própria sociedade o meio onde convive então nós estamos dentro de um processo de construção de conhecimento e esse processo de construção de conhecimento ele tem que ter um retorno social muito intenso agora para ter o retorno social que é a sociabilidade você tem que dar o aprendizado aprendizado adequado um aprendizado livre de discriminação um aprendizado livre da intolerância um aprendizado livre do racismo e a educação é a ferramenta para poder diminuir o preconceito o primeiro passo eu diria que seria isso porque a educação ela participa de um processo de conscientização quando você está aprendendo nós estamos nos conscientizando daquela verdade o estado a sociedade civil deve olhar para a deficiência específica de cada um e dar o tratamento digno àquela pessoa dando oportunidade para que aquela pessoa também possa realizar as suas tarefas na medida do possível então esse é o verdadeiro princípio do respeito à dignidade da pessoa humana professora só para encerrar eu queria que a senhora falasse o que é preciso para garantir dignidade para as pessoas com deficiência a gente precisa ver que a pessoa com deficiência ela tem direito a todas as políticas públicas a pessoa com deficiência ela não é da educação como a gente tem trazido bastante as discussões a inclusão na escola enfim mas a pessoa com deficiência ela é da nossa sociedade cabe a nós enquanto cidadãos ajudarmos na formação desse ser humano então eu estou num shopping ajudar essa pessoa a utilizar uma escada rolante a utilizar um elevador a ensiná-la realmente a gente como cidadão pode fazer a nossa parte todos nós podemos fazer a nossa parte para dirimir também esses pré-ífen conceitos que foram colocados aí na educação especial bom e com essa constatação nós chegamos ao final de mais um artigo quinto doutora Maraís Estevam doutor Yuri Melo eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e você também pode fazer parte do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5 arroba stf.jus.br a gente se vê na semana que vem até lá está começando o artigo quinto um programa que leva um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal que fazem parte do dia a dia de todos nós cidadãos brasileiros no programa de hoje vamos falar sobre a situação de presos estrangeiros o artigo quinto determina que ninguém pode ser processado nem sentenciado se não pela autoridade competente e para falar sobre a situação de presos estrangeiros nós recebemos dois convidados no estúdio do artigo quinto está aqui conosco advogada Aline Arruda professora de relações internacionais também vamos conversar com o Marcelo Turbay advogado criminalista sejam bem-vindos ao artigo quinto doutor Marcelo gostaria que o senhor começasse falando para a gente se o processo penal ele segue o mesmo rito quando se trata de um estrangeiro ou se é diferente agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui com vocês na realidade o rito ele é muito semelhante porque o que importa não é nem tanto a nacionalidade da pessoa mas o local em que ele cometeu o crime então a partir do momento que a pessoa comete um crime em determinado país ele tem que obedecer obrigatoriamente a legislação daquele país e ser processado segundo o código de processo penal daquele país em que foi cometida a infração doutora Aline e existe alguma legislação específica que trate da prisão de estrangeiros? não, não o que nós temos aqui é o estatuto do estrangeiro que pode complementar a rigor como o doutor disse é o processo penal para lidar com o estrangeiro mas o que acontece mesmo de exceção é a possibilidade desse estrangeiro retornar ao seu país ou cumprir a pena lá em alguns casos especiais ele tem o direito de solicitar isso mas, via de regra não existe nada específico para a questão de práticas de crime de estrangeiros bom, e o número de presos estrangeiros é pequeno em relação ao total de homens e mulheres que estão hoje no sistema carcerário brasileiro mas mesmo assim é motivo de preocupação o governo tenta agilizar medidas para garantir que essas pessoas possam cumprir pena no país de origem e que brasileiros que cometerem crime no exterior sejam trazidos de volta em todo o país são cerca de 514 mil presos menos de 1% deles são estrangeiros dados do Ministério da Justiça mostram que existem 3.191 homens e mulheres de outras nacionalidades cumprindo pena no Brasil a Secretaria Nacional de Justiça tem trabalhado para que esses detentos voltem aos países de origem o que pode ajudar na ressocialização e também traz brasileiros condenados lá fora para cumprir pena aqui no Brasil no primeiro semestre do ano passado o Departamento de Estrangeiros promoveu 10 transferências de brasileiros que estavam no exterior e outras 9 transferências para permitir que os estrangeiros cumprissem pena nos países de origem no Brasil a transferência de presos só pode ser feita se houver acordo celebrado com o país a Secretaria Nacional de Justiça responsável por este tipo de procedimento já assinou 10 tratados com diversos países entre eles os signatários da Convenção Interamericana como Canadá Chile Costa Rica Equador Estados Unidos México Nicarágua Panamá Paraguai e Venezuela e também países europeus como Reino Unido Espanha e Portugal Doutora Aline o que é preciso para ter um acordo como esse o outro país tem que garantir a reciprocidade Olha quando é firmado o acordo é preciso a boa vontade de ambas as partes essa é a questão porque surgem problemas para lidar com a questão de presos ou de pessoas que são estrangeiras e cometem crimes dentro do seu território nacional então o que deve haver mesmo é uma vontade entre as partes esse é o princípio básico da fundamentação dos acordos internacionais e aí a partir do momento em que existe essa boa vontade é firmado o acordo é firmado o tratado se ele vai ser cumprido como ele vai ser cumprido se essa reciprocidade ela vai ser respeitada é uma outra questão mas no primeiro momento isso existe sim é pedido essa reciprocidade exatamente doutor Marcelli qual é o benefício da transferência de presos? o que é mais importante na verdade é a ressocialização do preso esse é o grande fundamento do direito penal as pessoas que cometem crime devem sofrer uma reprimenda e a ideia dessa reprimenda não é provocar um sofrimento a pessoa mas sim fazer com que ela seja gradativamente reintegrada à sociedade então a vantagem dela vir para o país de origem próximo da família próximo de uma convivência salutar a ela é que ela possa aos poucos gradativamente se ressocializar então esse é o grande fundamento e é por isso que é tão importante a transferência de detentos e facilita também por exemplo no pedido de benefício na concessão de benefícios como liberdade condicional o sistema aberto? sim, sem dúvida sem dúvida pela proximidade dele pela familiaridade dele com a legislação do país pela facilidade de contactar os familiares os familiares buscarem defensores nacionais isso tudo realmente facilita acho que nesse ponto de vista sim doutora Aline como é que é esse processo de transferência de presos? olha o processo de solicitação ele é feito junto ao Ministério da Justiça conforme a reportagem que passaram aí é os ou o preso ou a família dele enfim a justiça tem que ser provocada para que o Estado que é o representante então de fato das negociações dos acordos e para que já essa possibilidade de transferência do preso ocorra então isso vai passar pelo trâmite do Ministério da Justiça geralmente é um processo rápido ou não tem muita determinação? não tem muita determinação porque as demandas do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça elas são muito grandes então tem que lidar com assuntos relativos a estrangeiros de maneira geral então isso vai incluir migrantes, refugiados pessoas que estão em situações regulares pessoas que não estão em situações regulares porque os princípios de direitos humanos eles são para todos para qualquer ser humano então tem uma demanda muito grande e a Secretaria Nacional de Justiça junto com o Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça tentam lidar da maneira mais rápida possível porque isso vai envolver a Polícia Federal vai envolver o Ministério das Relações Exteriores então é um trâmite que precisa passar por todo esse processo Dr. Marcelo enquanto o preso não é transferido como é que é feita a assistência dele? O país tem que disponibilizar um defensor um advogado dativo caso o estrangeiro não tenha como contratar um advogado particular? É a rigor toda pessoa que está sofrendo algum tipo de investigação algum tipo de processo penal mesmo ela tem que ter uma defesa esse é um princípio básico que existe no Brasil assim como em todos os países da América Latina então uma pessoa que está sofrendo essa investigação ou sofrendo uma prisão cautelar tem que ter o defensor se não tiver condições de contratar o defensor particular naturalmente o Estado tem que fornecer um defensor a ele no Brasil até aconteceu uma questão muito interessante no Acre alguns presos bolivianos não estavam conseguindo contactar as famílias não tinham advogados e se mobilizaram dentro da cadeia para fazer com que o governo do Acre disponibilizasse defensores brasileiros para atendê-los e conseguiram? conseguiram conseguiram sim isso pode influenciar no processo caso o governo não haja como tem que agir de colocar um defensor? a rigor sim porque é um direito básico de qualquer pessoa ter ali a sua defesa na máxima amplitude possível a partir do momento que o Estado não possibilita aquela defesa mesmo que o preso seja um preso estrangeiro ali é uma anulidade gravíssima por quê? porque ele vai estar respondendo um processo penal no Brasil e a legislação brasileira assegura a ele esse direito mesmo que ele seja um preso estrangeiro então quanto a isso não há dúvida nenhuma e as autoridades brasileiras também tem que facilitar esse contato com a família para a gente ver a célebre frase de que todo mundo tem direito a um telefonema para o advogado e aí eles tem que facilitar também mesmo que seja para o exterior? eles tem que possibilitar esse contato não há dúvida até porque a pessoa externa encarcerada ela está com uma série de restrições ela não pode livremente buscar os familiares então a autoridade tem que sim viabilizar esse contato sem dúvida doutora Aline e esse pedido de transferência geralmente é feito pelo próprio preso pela família dele? pois é é necessário que haja uma provocação porque é necessário que o Estado brasileiro então vá entrar em contato com o Estado de nacionalidade do estrangeiro e esse também precisa ser provocado então como a via é diplomática como a gente pode dizer assim já que é o Estado são os Estados que vão tratar a esse respeito então eles devem ser os mediadores então a família pode fazer isso o próprio estrangeiro pode fazer isso cada país tem as suas instâncias que vão tentar lidar os departamentos consulares que vão fazer esse contato que vão tentar mediar então essa transferência essa solicitação de transferência e é feito no local por exemplo ele falou do Acre aqui da Bolívia é feito no local seria feito por exemplo no Acre ou tem que ser feito diretamente ao Ministério da Justiça aqui em Brasília? não pode ser essa provocação ela pode ser feita mediante o Estado enfim a questão é tentar solucionar o problema viabilizar a solução do problema do caso desse preso então aonde esse estrangeiro está ele vai solicitar ou a família dele pode solicitar junto ao Estado ou ao país de origem desse estrangeiro e aí vai se trazer os trâmites então para se chegar no Ministério da Justiça e depende do tipo de crime doutor Marcelo essa autorização ou vale para todos os tipos? na realidade o que mais importa enfim a legislação do país obviamente onde ele cometeu a infração ok então o tipo de crime não é tão importante assim o que é mais fundamental é a pena que ele vai cumprir porque o preso ele poderá inclusive a livre juízo mesmo pode ser por iniciativa dele cumprir parte da pena no país em que ele cometeu a infração depois requer a transferência e cumprir o restante no país dele de origem da nacionalidade dele então o crime em si nem tanto mas o quanto da pena sim isso sim é mais importante e por exemplo se ele for julgado aqui no Brasil e foi estabelecido uma determinada pena no Brasil ele volta para o país de origem ele cumpre a pena estabelecida aqui ou a pena pode mudar de acordo com o país para onde ele vai? aí depende depende a rigor as sentenças as sentenças condenatórias proferidas no estrangeiro elas devem ser homologadas no Brasil essa é a regra geral todavia em determinados tratados que o Brasil porventura tem afirmado com outros países essa homologação ela pode ser dispensada então nesse caso a sentença ela vai ser cumprida de acordo com o que foi estabelecido no país em que o processo transcorreu normalmente agora se um brasileiro é condenado a pena de morte lá fora e for transferido aí ele fica aqui em prisão pelo prazo máximo no Brasil ele fica em prisão ou a depender ele pode até ser isentado da pena mesmo essa é uma análise que vai ser mais caso a caso não existe uma regra geral para regular esse tipo de situação doutora Aline nós estamos falando aqui em transferência de presos eu queria que a senhora explicasse a diferença aí para outros institutos como a deportação por exemplo ou expulsão exatamente bom aí vai depender um pouco do crime que ele cometeu a possibilidade de expulsão é somente quando é algo considerado como grave com relação a perturbação realmente de ordem pública e aí tem todo um trâmite um processo que vai correr para verificar se existe essa necessidade mesmo de expulsão do país já a deportação ela também depende de um trâmite porque é necessário verificar quem é que vai arcar com os custos dessa deportação a necessidade dela então tem todo tem outros trâmites ou tem a própria transferência que é solicitada por alguém que já está preso por um indivíduo que está preso por prática de algum tipo de crime e aí vai solicitar esse direito de tentar cumprir essa pena no seu país de origem seguindo então dependendo caso a caso se existe um acordo um tratado quais são os termos desse acordo desse tratado como que está a situação política também da relação entre esses dois países a gente pode lembrar também do caso que tem acontecido recentemente de brasileiros que tem sido presos na Espanha por toda uma questão de problema relacionado com tráfico prostituição tem uma faixa etária em que isso acontece com uma frequência muito maior e aí isso pode gerar também a necessidade de os países sentarem para conversar mesmo para ver por que tantos têm sido presos será que a incidência é tão grande assim mesmo será que todas as pessoas que estão sendo presas estão sendo presas de maneira justa porque quando o estrangeiro ele está preso ele tem toda uma dificuldade muitas vezes de fazer contato com a própria família muitas vezes tem a barreira do idioma e aí como conseguir não só explicar o que está acontecendo mas se defender como que ele vai se defender então assim tem toda uma algumas características específicas mesmo desse tipo de situação a senhora falou de custos no caso da transferência quem é que arca com esses custos? pois é isso depende da forma como está sendo tratado no caso de brasileiros presos no exterior dependendo da autorização do Ministério da Justiça nossa própria Polícia Federal acompanha e aí a definição vai depender realmente do caso a caso caso a caso sempre sempre e nós vamos a um rápido intervalo o artigo 5º volta já estamos de volta com o artigo 5º hoje os nossos convidados são o advogado criminalista Marcela Turbay e a professora de relações internacionais Aline Arruda eles conversam conosco sobre a situação de presos estrangeiros e nas ruas este é um tema que provoca a curiosidade das pessoas mas que também traz dúvidas a equipe do artigo 5º foi conferir vamos a primeira pergunta pode acontecer de um estrangeiro ser punido aqui por algo que não é crime no país dele? doutor Marcelo como é que fica nessa situação? na realidade sim a pessoa vai ter que submeter a legislação penal do país em que foi praticada a infração acho que isso aqui é o mais fundamental ela vai responder a um processo e na eventualidade dela ou conseguir até mesmo se evadir do local do crime e voltar para o país de origem aí a discussão pode ser outra ela efetivamente pode não sofrer nenhuma punição mas se estiver aqui no Brasil ela paga pelo que ela cometeu sendo crime de acordo com a legislação brasileira não há dúvida doutor Aline mas existem algumas exceções culturais por exemplo em alguns países que consideram a poligamia aceitável no Brasil é crime se estiver aqui tem que acatar sempre a nossa legislação ou tem alguma exceção? tem que acatar sempre a nossa legislação é claro que durante o processo pode ser que leve em consideração por uma questão de subjetividade alguma característica cultural mas isso a rigor não a rigor tem que cumprir a legislação da forma como é no país onde ela está e nós temos mais uma pergunta vamos conferir o que acontece com um estrangeiro que é preso aqui no Brasil que não fala português doutora Aline a gente já falou um pouquinho sobre isso mas como é que funciona na prática? a autoridade local tem que contratar um intérprete? pois é na prática é necessário que essa pessoa seja ouvida então se é necessário um intérprete da forma como for possível isso vai acontecer então nem sempre precisa contratar um intérprete mas que essa pessoa tenha direito de se expressar de dizer o que aconteceu essa inclusive é uma das maiores dificuldades apontadas pelo próprio Ministério da Justiça para lidar com esse tipo de caso tem algumas situações em que isso é mais fácil em outras é mais difícil mas é sempre necessário que se chegue a possibilidade dessa pessoa se expressar e o Ministério tem determinado alguma ação para poder melhorar esse problema? pois é tenta se lidar da maneira mais humanitária possível como a gente sempre diz então é um direito que a pessoa tem de se defender então é feito todo um esforço para lidar mas não tem exatamente um trâmite uma regra para como isso vai ser feito só que com a maior boa vontade possível Dr. Marcelo e o preso ele segue a rotina de outros presos nacionais ou ele tem um tratamento diferenciado? Olha Flávio ele tem que seguir a rotina dos outros presos inclusive o ideal é que ele receba rigorosamente mesmo o tratamento até do ponto de vista da cordialidade do respeito a dignidade dele então e essa é realmente uma questão difícil por quê? por conta muitas vezes do bloqueio da língua como a doutora disse bem explicou ele muitas vezes não consegue expressar o que ele quer o que ele precisa entrar em contato com a família então cabe a autoridade do país em que ele está sendo processado em que ele está preso realmente se empenhar ter essa boa vontade para tentar se comunicar com o preso e fornecer a ele as mesmas condições que presos brasileiros ou enfim se for um outro país teriam da mesma forma a maior barreira então é a língua vamos a mais uma pergunta a pessoa que é presa em outro país fica em cela comum ou junto com os outros presos? doutora Aline existe esse tratamento diferenciado fica em cela comum vai para o presídio o que for necessário o que for necessário não existe nenhum tratamento diferenciado muito pelo contrário assim como os direitos são iguais os deveres também são então eles vão para uma cela comum existem casos de exceção assim como acabam gerando casos de exceção também aqui no nosso próprio âmbito interno mas não existe nenhum tratamento diferenciado não doutor Marcelo e o preso ele pode ter direito a cela especial ou ele tem que ser levado para a polícia federal por exemplo? na realidade não há essa obrigatoriedade a pessoa vai ser detida de acordo com a autoridade policial que estiver à disposição para retê-la seja a polícia militar seja a polícia civil ou federal então esse é o primeiro momento a pessoa ser retida levar a presença da autoridade inicia-se um processo penal via de regra não necessariamente e na verdade a partir daí ela se enquadra de acordo com o código de processo penal brasileiro o que acontece muitas vezes que nós temos observado é que por uma conveniência até para facilitar um pouco o atendimento ao preso estrangeiro presos de uma mesma nacionalidade são colocados juntos por quê? porque isso facilita a compreensão facilita até do ponto de vista da dignidade da pessoa mesmo ela se sente mais em casa ela consegue se comunicar melhor ela consegue ter uma assistência melhor então apenas por conveniência não há nenhuma diretriz não há nenhuma obrigatoriedade legal para que isso seja feito e também não há obrigatoriedade por exemplo de ficar na polícia federal não, definitivamente não já aconteceu aqui no Brasil alguns casos nós temos notícia mas obrigatoriedade não há o pessoal vai ficar preso de acordo com as necessidades e características do local onde ela comentou infração ou das proximidades então acho que apenas esse é o critério vamos a última pergunta brasileiro que é preso fora do país pode pedir ajuda no consulado? doutora Aline a gente tem um caso recente famoso que foi dos corintianos acusados na Bolívia de participar do disparo que acabou vitimando um adolescente como é que é geralmente a atuação do consulado em casos como esse? olha eu diria que a resposta para a pergunta que ele fez é que o brasileiro ele deve procurar o consulado até porque o consulado ele é a instância que o nacional tem para recorrer de forma a conseguir algum tipo de ajuda no seu país de origem então o consulado ele tem essa função exatamente de auxiliar nacionais em um determinado país estrangeiro então o consulado ele faz esse papel mesmo de intermediação e de tentar solucionar é o representante do estado brasileiro para tentar solucionar a situação desse brasileiro que está no exterior com algum tipo de dificuldade ou problema e se for no interior por exemplo não tiver nenhum representante do consulado tem que buscar o consulado mais próximo é melhor que se faça isso porque todo o suporte essa questão do contato com a família com o país de origem isso tudo pode ser possibilitado pelo consulado então realmente é onde ele tem é o melhor local que ele tem para recorrer para tentar lidar com a situação e quem é que tem que fazer esse aviso é a própria família o próprio peso as autoridades locais são obrigadas a comunicar ou não existe uma regra olha no direito internacional essa questão das regras apesar de existirem nem sempre existe essa facilidade de cumprimento então todos podem provocar o consulado é a regra da boa vontade exatamente a regra do resolver isso que o doutor apontou aqui de colocar presos muitas vezes com nacionais com a mesma nacionalidade dele tudo isso muitas vezes é utilizado até como estratégia de que às vezes algum se comunica melhor no idioma e aí para tentar lidar com a situação de outros isso também pode ser utilizado é a regra da boa vontade mesmo e se não tiver boa vontade o preso pode reclamar pode reclamar e tomara que ele seja ouvido quando ele recorre ao consulado essa probabilidade é maior quando a família recorre ao consulado isso também pode acontecer a gente teve recentemente um caso também de uma estudante que teve problemas para entrar nos Estados Unidos menor de idade e aí teve que seguir todos os trâmites daquele país para lidar com menores de idade e o consulado brasileiro ele foi determinante no tentar intermediar essa situação a família da menina tentava fazer contato mediante o consulado a menina também podia recorrer então isso é muito importante mesmo é uma instância que deve ser utilizada doutor Marcela a doutora Aline falou aqui em caso de menor de idade como é que fica a situação se um brasileiro menor de 18 anos é preso no exterior vai depender da legislação do país em que ele foi preso na verdade até porque a maioridade penal ela varia de país para país não é uma regra geral eu estou falando do ponto de vista da América Latina que é uma coisa mais aqui próxima da gente então no caso até da Bolívia salvo engano houve uma discussão em relação à maioridade porque no Brasil é uma lá a outra e outros países latino-americanos há também uma outra designação da idade penal então depende do país em que ele for preso e aí a partir desse momento surge uma discussão se deve ser trazido ao Brasil porque a maioridade aqui é outra isso acaba sendo resolvido da forma diplomática não da forma processual penal e esse é o caminho realmente mais recomendável que os países entrem em contato os consulados entrem em ação para que isso seja resolvido da melhor maneira possível para os países e também para a pessoa que está encarcerada agora no caso dos corintianos eles chegaram a ter um advogado boliviano mas solicitaram um advogado brasileiro como é que é a atuação dos profissionais nesses casos eles têm que atuar em conjunto ou eles podem simplesmente ir ao outro país defender o seu cliente não há um código de ética não há um regramento específico para isso o que é na realidade uma conveniência em benefício da melhor defesa possível para a pessoa acho que isso é o que é mais fundamental no caso como eles foram presos a quilômetros de casa em um outro país a facilidade maior era que se contratasse um profissional local porque uma pessoa que tem mais familiaridade com a justiça com as autoridades locais não tem o bloqueio da língua então poderia dar essa assistência de forma mais rápida e mais efetiva fazendo esse intercâmbio entre a família e a pessoa que estava ali encarcerada um segundo momento se a família entender por bem contratar um advogado no Brasil que vá fazer essa ponte com os profissionais que estejam em outro país tudo bem ainda mais salutar por quê? porque aí fica um intercâmbio permanente de fácil compreensão e quem acaba sendo mais beneficiado é a pessoa que está encarcerada Agora doutora Aline o país pode se recusar a transferir mesmo tendo um acordo com o Brasil ou se tiver um acordo vale o que está escrito e pronto O Estado é soberano então a decisão ela deve realmente partir de um consentimento do Estado é claro que os acordos tratados eles facilitam essa transferência porque já demonstra ali no momento que se firma acordo essa boa vontade de tentar lidar com a situação sem prejudicar as pessoas que estão então presas ou podem vir a ser presas desses nacionais mas o Estado é soberano ele não precisa cumprir o tratado ou o acordo ele deve mas não necessariamente ele cumpre então é necessário uma negociação os aspectos políticos eles são muito levados em consideração nessa situação e se não há acordo de transferência mesmo assim o pedido pode ser feito pois é no caso aqui do Brasil é necessário que haja esse acordo esse tratado mas no cenário internacional não existe uma norma única podem haver casos de alguns países em que pode haver esse tipo de provocação mesmo que não haja esse acordo esse tratado pode ser tentado esse acordo também enquanto a pessoa está presa lá justamente para poder facilitar dependendo do país sim dependendo do país no momento em que o Brasil tem relações diplomáticas com esse país isso fica facilitado agora se não tem aí a situação já fica mais delicada ainda doutor Marcelo e o caso do preso que é transferido para o país de origem cumpre a pena lá e depois que está aqui com a justiça resolve voltar ao Brasil isso é possível ou se ele foi preso aqui transferido ele fica impedido de voltar ao país retornar ao país em que foi cometida a infração isso na realidade não raro as transferências de presos elas vêm acumuladas também com a expulsão então ele retorna ao país de origem que é o Brasil pode retornar ao Brasil com a pena já cumprida ou ainda para cumprir parte da pena aqui mas se tiver sido acumulado com a expulsão ele realmente não pode retornar ao país onde ele cometeu a infração e foi processado só se houver a expulsão junto com a transferência exatamente existe alguma preocupação agora com a chegada de grandes eventos como a Copa das Confederações a Copa do Mundo existe alguma grande preocupação em até passar aviso para os estrangeiros do que é crime aqui tem sido feito algum trabalho nesse sentido olha faz parte de todos os trâmites para recepção desse tipo de grandes eventos aqui no Brasil vejam que estão sendo instaladas novas delegacias informativos ações no sentido mesmo de informar o estrangeiro sobre as nossas normas ao mesmo tempo de também receber bem essas pessoas que é uma característica do brasileiro mas existe sim essa preocupação até porque o objetivo é que o evento seja um sucesso são eventos voltados para práticas esportivas de diversão então para que tenha um mínimo de dificuldades possíveis isso tem sido feito sim é uma das metas que nós temos para lidar com a situação é uma dica então doutor Marcelo sempre que for para um outro país observar a legislação para evitar problemas ou já ter sempre o contato de um bom advogado também é uma recomendação bem pertinente é com certeza com essa dica nós chegamos ao final de mais um artigo 5º doutora Aline Arruda doutor Marcelo Turbay eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio do artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5 arroba stf.jus.br a gente se vê na semana que vem até lá a gente se vê